O Tupinambás começa nesta quarta-feira a caminhada em busca do acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro aqui em Juiz de Fora, viu? O Baeta joga às três horas da tarde de hoje contra o Boa Esporte no estádio radialista Mário Heleno. Esse jogo vai ser o primeiro evento de futebol profissional do ano no estádio municipal de Juiz de Fora. A competição tem aí 12 times, entre eles o Tupi também vai em busca do acesso, viu? Apenas os dois melhores se classificam para a elite do Mineiro no próximo ano. O jogo do Tupinambás de hoje vai ser sem torcida. A decisão foi uma escolha do próprio time Juiz Fora, que preferiu não contar com o torcedor nesta primeira rodada. A Prefeitura da cidade já permite torcedores em estádios, desde que apresentem aí o passaporte vacinão completo. Vamos saber sobre isso. Esse ano o professor vem com uma metodologia diferente, vem com... Para encaixar o ataque, para chegar a bola bem no ataque, para o ataque ser feliz e fazer gol e a gente na defesa não tomar. E sair vitorioso nos jogos. Muita gente boa, muito humilde. Então tem tudo para dar certo esse ano e a gente consagrar campeão.